Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Gonçalves, faço parte da Expedição Viajante do Brasil. Acabamos de chegar agora na cidade de Ribeirão, aqui no interior de Pernambuco. Essa cidade é conhecida como a Princesa dos Canadiais. Nós vamos fazer um vídeo aéreo aqui e vocês vão adorar essa cidade. Vem comigo aqui conhecer. O nome da cidade é originário de um ribeiro perene e tributário do rio Amaragio, que banha a cidade pelo lado leste. É também conhecida como Princesa dos Canadiais. Amaragio Segundo a tradição local, a cidade originou-se de um aglomerado de casas em redor de uma capela, sob a invocação de Santana, no século XVIII. O desenvolvimento do povoado deve-se ao aparecimento do engenho Ribeirão, da usina Pinto e depois usina Ribeirão. Em 25 de março de 1862, foi inaugurada a Estação da Linha Férrea Ribeirão, fator de apreciável desenvolvimento para o lugar. O distrito foi criado em 19 de agosto de 1895 e elevado à condição de cidade em 11 de setembro de 1928, desmembrado de Ganeleira. O distrito foi criado em 19 de agosto de 1895, desmembrado de Ganeleira. Como atrativos temos a Capela de São Vicente, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana e a Praça Estácio Coimbra. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Todo mês quando termina o tempo de moagem da cana, acontece a famosa festa da cana, no mês de janeiro. A população em 2021 era estimada em 47.813 pessoas. A população em 50.715 pessoas. A população no dia se encontrava a casa dela. A população em 50.813 pessoas. A população em 50.822 pessoas. A população em 50.817 pessoas. A população empor. A população em 50.911 pessoas. No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim, então, a gente encerra o vídeo aqui da cidade de Ribeirão, no interior de Pernambuco. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Clique no sininho aqui para receber as notificações para os próximos vídeos. E não deixe de dar o seu like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima cidade.